Galera, dificilmente eu venho pedir pra vocês jogarem um jogo, né? Geralmente eu passo uma sugestão, uma dica. Galera, ó, esse jogo é bacana, quem quiser jogar, joga. Mas, cara, nesse caso, é um pedido, tá? Por favor, para o que você tá fazendo e joga. Dá uma chance. Cara, é maravilhoso. Esse daqui é um dos melhores jogos que eu joguei em 2024, assim, sem sombra de dúvidas. Uma das melhores surpresas da geração até agora pra mim. Que, assim, eu, sinceramente, eu não tava esperando tanto dele. Eu achava que fosse ser legal, ser bom, tá? Mas, mano, sério, é muito melhor do que eu tava imaginando que seria. Que é o Dragon's Dogma 2, tá? Lançado aí no começo do ano. E agora a boa notícia é que você vai poder jogar ele gratuitamente. Você vai poder testar o game, tá? Em todas as plataformas. PC via Steam, PS5 e Xbox Series. Por duas horas você vai poder tá jogando aí o Dragon's Dogma 2. Mas, obviamente, se você quiser comprar ele, quiser ter ele na sua conta pra sempre, pra você jogar à vontade, aí você compra. Mas, pra você poder testar, serão duas horas gratuitas. E, mano, sério, eu tô te pedindo, joga. Dá uma chance. E eu peço também paciência, tá? Porque, talvez, com duas horas, você não vai conseguir gostar tanto dele, quanto se você estivesse jogando dez horas. Porque o jogo vai ficando melhor a cada tempo que você vai jogando, né? Quanto mais você joga, melhor o jogo fica. Nas primeiras horas ali, o jogo é meio engastalhado, meio... Tipo, é difícil. É, é difícil. Mas, depois que você pega o jeito sério, mano, o Dragon's Dogma 2 fica um jogo maravilhoso. Então, eu tô te pedindo, dê uma chance. Tenta, pelo menos, jogar essas duas horinhas dele gratuitamente. E aí, se você quiser comprar, você compra. Mas, eu tô te pedindo, joga, beleza? Depois, vocês me avisam aí o que vocês acharam. Tá? E lembrando que você tem até o dia 18 de julho, tá? Você tem até o dia 18 de julho pra jogar esse free trial aí, né? Essa demonstração gratuita dele nas plataformas que eu citei. Tá? Então, você tem até o dia 18 de julho pra estar testando. Lembrando que, se você quiser comprar o jogo mais barato... Pois é, joguei, gostei e vou comprar. Mano, passa no link que eu tô deixando na descrição e pega lá na loja, onde eu sempre pego meus jogos, tá? Dragon's Dogma eu peguei lá com eles. Sai bem mais barato, compensa mais. Demorou? Mas, enfim, fica a dica aí pra vocês. E o pedido, joga. Depois, volta aqui no canal e fala o que vocês acharam. Tem vídeo aqui no canal de eu passando minhas opiniões sobre o Dragon's Dogma e tal. Se você quiser saber mais, pesquisa Dragon's Dogma 2 aqui no canal que você vai ver. Fechou? Ainda falando de Dragon's Dogma 2, galera, o jogo ficou ainda melhor da época que eu tava jogando ele, mano. Porque agora o game recebe opções gráficas nos consoles pra melhorar o framerate. Opção de saída 120Hz também foi adicionada e muito mais, cara. Após adicionar a opção de desativar o Ray Tracing em março, agora a Capcom trouxe outra novidade pra ajudar os jogadores de console. O mais novo update, já disponível em todas as plataformas, vai disponibilizar aí o modo Low e High das configurações gráficas. Na opção Low, os usuários podem esperar uma performance melhor, conseguindo alcançar maiores framerates em regiões mais pesadas como as cidades. Se você quiser aí ter a melhor opção gráfica, você pode colocar na High, que ela vai priorizar o gráfico e não o FPS. Enfim, galera, uma atualização bem robusta, tá? Vai tanto pra PS5, Xbox Series e PC, todas as mudanças aqui, as adições são essas. Quem quiser ler, pausa o vídeo aí, eu não vou ler uma por uma aqui, senão a gente vai ficar até amanhã porque é bastante coisa. Mas enfim, só pausar o vídeo aí e ler tudo que foi feito aqui nas versões de PS5 e Xbox Series. Essas mudanças aqui são exclusivas da versão console e todas essas daqui são aí de consoles e PC também. Demorou? Passando agora pra outras informações, essa daqui é ruim, hein? Rapaz, essa daqui pega todo mundo no coração porque a esperança é a última que morre, né? Há um tempo atrás, há uns dias atrás, eu trouxe um vídeo pra falar da possível sequência de Days Gone. Days Gone 2 não tinha morrido. Mas, cara, o sonho é muito distante, o sonho é muito longe porque é bem de estúdios. Confirma que está trabalhando em um novo jogo, mas será uma nova IP e descarta totalmente, completamente sequência de Days Gone. É uma deusa Days Gone, né? A gente insiste em querer acreditar que Days Gone 2 vai existir um dia, mas é um sonho nada plausível, né? O estúdio pediu até desculpas pelas falsas esperanças que a gente tinha e é isso, tá? Cara, sinceramente, muito triste essa notícia, né? Eu esperava muito de Days Gone, né? Days Gone 2 seria um jogo, assim, sensacional. Pra mim, Days Gone, o jogo do PS4, foi um dos melhores jogos novos da Sony na geração, hein? É um jogo, assim, realmente que, nossa, foi muito bom, mano. Ele junto com o Bloodborne foram duas IPs, assim, que vieram na geração do PS4 e que poderiam os dois ganhar a sequência. Em contrapartida, a Sony deixa Days Gone de lado, deixa o Bloodborne de lado pra focar em Horizon, porra. Sabe, Horizon é legal, mas, nossa, mano, nem se compara, tipo, passa longe de Days Gone. Minha opinião, é claro, queria saber o que vocês pensam, mas é isso, cara. É um adeus a Days Gone, é... E fica aí, informações oficiais sobre o não existente Days Gone 2. Vamos continuar as notícias, galera, ó, a sequência de Cyberpunk 2077, hein? Um jogo que vai demorar um pouquinho ainda pra sair, mas, enfim. A primeira informação do jogo é que ele capturará melhor o espírito americano do que o Cyberpunk 2077 que nós tivemos, né? O jogo não tem aquele filinzinho americano como a CD Projekt gostaria de ter passado. O novo Cyberpunk, que não tem ainda um nome, né? Só a continuação de Cyberpunk 2077, vai ter mais o American Way of Life, o estilo americano de viver, né? E eu gosto, acho que vai ser legal. O Projeto Orion, que é a sequência, né? Só que lá dentro do CD Projekt, ele é conhecido como Projeto Orion, está em total desenvolvimento. E pode ser que final do ano, na The Game Awards, a gente tenha aí, talvez, um trailer, talvez, algum vislumbre visual do jogo, né? Ou só ano que vem mesmo. Mas é isso. Primeira informação oficial do novo Cyberpunk 2077 é essa. O American Way of Life vai estar muito presente no novo jogo. O que vocês acharam? Vocês gostam dessa temática americanizada? Comenta aí pra eu saber. Bem, pra finalizar o vídeo, gente, nossa, é muita notícia aqui que eu tô passando por vocês, hein? Mas, ó, Ubisoft confirma que Star Wars Outlaws não incluirá microtransações. Mas, presta atenção, aqui tem uma pegadinha. Não incluirá microtransações no lançamento. Sim, é isso aí, no lançamento. Pode ser que, mais pra frente, ela inclua ainda microtransações. Ela que já se envolveu em bastante polêmicas com esse Star Wars Outlaw, tendo aí a missão do Jabba The Hutt, sendo colocada apenas nas edições que custam 550 reais no mínimo. Cara, absurdo, né? Você vai ter que pagar no mínimo 550 reais pra ter o jogo completo com a versão do Jabba The Hutt. A Ubisoft diz que essa missão aí do Jabba é uma missão à parte, bem fanservice, que não vai impactar na história do jogo e tal. Mas, porra, podia colocar pra todo mundo, né, mano? Não pra quem paga 550 reais ou até 650 na versão mais cara e agora ainda vai incluir microtransação mais pra frente. Não no lançamento, mas pra frente pode ser que tenha. Complicado isso daí, né? Mas, cara, independente dessa notícia sendo ruim ou não, sendo preocupante ou não, eu tô bem animado pra jogar esse Star Wars. Ele lança agora no finalzinho de agosto, né, no dia 30 de agosto, pra PC, PlaySync, Xbox Series. E é isso, tá? O que vocês acham de Star Wars Outlaws? Vocês acham que esse jogo promete? Comenta aí no campo dos comentários pra eu saber suas opiniões. Eu vou ficando por aqui, gente. Tamo junto e até daqui a pouco mais um vídeo e valeu!